Vem aí, o 20º Festival Mundial da Cachaça, dias 14, 15 e 16 de julho em Salinas. Um mundo de aromas e sabores, segredos centenários e as mais renomadas cachaças do país com seus melhores rótulos. Uma programação intensa, com roteiro de visitas, degustação, shows, concurso de quadrilhas e o 2º Motorhawk. Prefeitura Municipal de Salinas, capital nacional da cachaça.